Uma nova espécie de dinossauro foi descoberta por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Regional do Cariri e do Museu Nacional da UFRJ. O Aratasaurus Museu Nacional foi batizado em homenagem à mais antiga instituição científica do país. Encontrado por acaso numa mina de extração de gesso no sul do Ceará, o fóssil indica que o carnívoro tinha cerca de 4 anos de idade quando morreu e mesmo em fase de desenvolvimento já havia atingido 3,12 metros e pesava 34 quilos. O corpo era coberto por penas e vivia num ambiente e época em que as condições climáticas eram áridas. De acordo com a pesquisa, o dinossauro é o mais antigo habitante do Nordeste brasileiro, tendo vivido há 115 milhões de anos na região. A paleontóloga responsável pela descoberta explica a origem do nome da nova espécie identificada. Esse novo dinossauro, a nossa equipe, nosso grupo de pesquisa nomeou de Aratasaurus Museu Nacionali em homenagem ao Museu Nacional. E Aratasaurus é a junção das palavras ara e ata mais sauros. Em tupi, ara mais ata significa nascido do fogo e sauros do grego mencionando um lagarto. Então esse seria o dinossauro nascido do fogo. Esse fóssil foi encontrado no Nordeste do Brasil, num local chamado Bacia Sedimentar do Araripe, que está localizado entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Mais precisamente, esse fóssil veio do estado do Ceará, da região do Cariri. Nesse local a gente encontra uma mina de extração de gesso, da gipsita, que é a matéria-prima do gesso, que é chamada mina pedra branca. E de lá saiu esse dinossauro. Então foi uma descoberta ao acaso, porque ela não foi feita pelos paleontólogos. Na hora da lavra do mineral para a extração do mineral da gipsita, é preciso eliminar toda uma camada rochosa que está acima desse mineral e ali são encontrados os fósseis. O levantamento levou 12 anos para ser concluído e, nesse meio tempo, o Museu Nacional foi atingido pelo terrível incêndio de setembro de 2018. Mas a área onde o fóssil estava sendo estudado permaneceu intacta. A ciência do Brasil continua trabalhando. Claro que a gente sempre pensa muito no Museu Nacional devido a essa enorme tragédia que aconteceu com a gente. Mas vejam bem, pessoas de diferentes instituições se unindo para que a gente continue desenvolvendo e falando sobre ciência. Eu fico bem emocionado com a sugestão que partiu, em especial do colega Álamo, um colega que a gente trabalha há mais de décadas, há bastante tempo, de fazer essa homenagem ao Museu Nacional. Porque não se trata de só um reconhecimento, não se trata de uma valorização dessa instituição que ela tanto precisa nesse momento. Mas o que o paleontólogo pode fazer, quando faz o seu trabalho, a coisa máxima que a gente pode fazer, quando escreve uma nova espécie, é fazer uma homenagem. Então, nesse caso específico, torno aqui público, aproveito e passo isso para o reitor da Urca, essa homenagem que foi feita por todos os autores, mas em especial a capitaneada pelo colega Álamo, mostrando cada vez mais que o Museu Nacional continua vivo. Legenda Adriana Zanotto